Música Benefícios previdenciários e mudanças, este é o tema das aulas do saber direito desta semana. O professor e analista processual da Procuradoria do Rio de Janeiro, Rodrigo Lelys Dias, fala sobre esse ramo do direito que sofre constantes mudanças. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui agora falando da nova pensão por morte, né? Com mudanças mais do que recentes no final do ano passado e também mudanças agora ocorridas no mês de maio, que é a mudança da mudança. Então nós temos três regramentos diferentes e isso com certeza vai dar bastante decisão judicial e muita questão de prova. Então a pensão por morte seguramente foi o benefício que mais restou alterado nos últimos anos. É um benefício importante porque é pago a quase 20 milhões de brasileiros. Então essa pensão por morte dá um vulto de despesa, uma despesa enorme ao governo federal e, consequentemente, ao INSS. E precisava haver também algumas mudanças porque também é um dos benefícios que tem por objeto a maior quantidade de fraude. Nós vamos verificar isso aqui, é muito comum a fraude em pensão por morte, infelizmente. Então vamos sempre naquela nossa estrutura, cabimento, beneficiários, carência, renda mensal do benefício e data do início do benefício, sempre nessa estrutura e trabalhar todas as alterações. Vamos começar colocando aí a regra legal, o regramento legal. Artigo 74 ao artigo 79 da lei 8.213. Esse é o regramento básico de pensão por morte. Qual o cabimento? É o óbito do segurado que deixou o dependente. Óbito do segurado que deixou o dependente. Aqui, você já percebeu que o beneficiário não é o segurado, e sim o dependente. Nós precisamos adentrar aqui em saber quem são esses dependentes. Os dependentes são divididos em classe. Os dependentes são divididos em classe. Classe 1, classe 2, classe 3. Na classe 1, nós temos como dependentes, na classe 1, nós temos como dependentes, cônjuge, companheiro na união estável, parceiro homoafetivo, casado separado de fato, filho menor de 21 anos ou deficiente mental ou intelectual de qualquer idade ou inválido, enteado, menor tutelado, e nós temos ainda também algumas questões aqui que nós vamos ter que abordar. Será que a concubina, como é que funciona essa primeira classe? Então, a primeira classe é a classe, assim, altamente recheada, né? Cônjuge, companheiro na união estável, parceiro homoafetivo, casado separado de fato que comprove dependência econômica, filhos equiparados a filhos. Então, essa primeira classe aqui é bem recheada. Tem a segunda classe, que são os pais. E a terceira classe são os irmãos, menor de 21 anos ou inválido de qualquer idade, ou portador de deficiência mental ou intelectual, também de qualquer idade. Então, primeiro, em relação a essas classes, como funciona? Bem, a existência de um dependente numa classe exclui o direito ao recebimento nas demais. Como assim? Se o segurado veio a óbito e deixou um filho e um pai vivo, o pai está excluído. Por quê? O pai é da segunda classe. A existência de um dependente de uma classe mais próxima exclui a mais remota. Se o pai é da segunda classe e o filho é da primeira classe, o que vai acontecer? O pai está excluído. Agora, se houver mais de um dependente dentro da mesma classe, esse valor é dividido. Cada um terá a sua cota. Esse valor será rateado, será dividido, cada um tendo a sua cota respectiva. Isso não tem problema algum. A primeira questão que a gente tem que enfrentar é quem possui dependência econômica presumida e quem deverá comprovar a dependência econômica. Ou seja, nós temos dependentes que a lei confere uma presunção de dependência econômica e dependentes em que a lei exige a comprovação da dependência econômica. Vamos analisar aqui. Quem está dispensado de comprovar a dependência econômica? Cônjuge, companheiro na união estável, parceiro homoafetivo numa união homoafetiva, filhos. Esses não precisam comprovar a dependência econômica. Agora, na primeira classe, nós temos outros, outros contemplados, nós temos outros beneficiários, nós temos outros dependentes. Quem são esses dependentes? Os equiparados a filho? Quais são os equiparados a filho? É o enteado e o menor tutelado. Vamos ver a questão também do menor sob guarda. E temos ainda o cônjuge separado de fato, que comprove a dependência econômica. Então, essas pessoas, não obstante serem da primeira categoria, têm necessidade de comprovar a dependência econômica. Não tem jeito. Vai ter que comprovar a dependência econômica. Como se comprova a dependência econômica? Bem, a dependência econômica, ela tem que ser comprovada também com o início de prova material. Então, o cônjuge separado de fato, por exemplo, ele vai comprovar a dependência econômica com depósitos na sua conta corrente, feita pelo seu ex-cônjuge, alguma conta que o ex-cônjuge pagava. Então, é assim que se comprova. O enteado, a mesma coisa. O enteado, exatamente a mesma coisa. Então, vamos imaginar que eu me caso com uma pessoa que já tem filho. Eu posso assumir as despesas desse filho, desse filho da minha nova esposa, ou do filho da minha companheira, ou companheiro, ou não. Eu posso falar, olha só, nos casamos, mas os filhos é cada um por si. Eu sei que isso não é muito comum, mas existe. Tá, então o enteado vai ter que comprovar, não, ele pagava a minha escola, pagava meu curso de inglês. Então, é necessidade dessa comprovação. O menor tutelado, a mesma coisa. Esse instituto da tutela está muito em desuso, mas você tem que saber, porque há previsão legal acerca disso. Tá, então o cônjuge, cônjuge é casado civilmente. Companheiro, companheiro é quem vive em união estável, é aquela união que tem afexio maritatis, ou seja, tem afeição marital. Tá, aqui são duas pessoas que vivem, coabitam. É comum você falar, não, fulano é casado. A gente nem sabe se vive em união estável ou se são casados. E união afetiva, a mesma coisa. São pessoas do mesmo sexo que possuem afeição marital. Coabitam, dividem, respeitam os deveres matrimoniais que se aplicam no que couber a união estável e a união afetiva. Esses não precisam comprovar a dependência econômica. Bem como o filho. O filho menor de 21 anos inválido de qualquer idade ou deficiente mental ou intelectual também de qualquer idade. Deficiente mental, esquizofrênico, deficiência intelectual, autista. Tá, então, esses têm essa presunção de dependência econômica. Não pode ser exigida nenhum tipo de comprovação. Agora, para os demais dentro dessa classe, há necessidade de comprovação da dependência. A pergunta que se faz aqui é, tudo bem, não há necessidade de comprovar dependência econômica. Não há necessidade de comprovar dependência econômica. Agora, como eu vou comprovar a união estável? Porque a união estável, ela não é registrada. Até pode vir a ser registrada em cartório. Mas, o normal, é a união estável e a parceria, a homoafetiva, não ser registrada. registrada. Então, embora a lei não exija a comprovação da dependência econômica, a lei exige a comprovação da situação marital. A lei exige a comprovação da união estável e da união amafetiva. O que eu aconselho você a fazer caso esteja vivendo nessa situação? Se você aí que está me vendo, se o nosso telespectador vive em união estável, vive em união amafetiva, conta de luz e gás, luz no seu nome, gás no nome do seu companheiro. É a melhor forma de se comprovar essa dependência econômica. Agora, a lei não exige início de prova material, ou seja, não tem que ter um documento, não, para a comprovação de união estável e união amafetiva, a prova testemunhal por si só basta. Tá? Então, não exige o início de prova material. O cojo é separado de fato a mesma coisa, ele vai ter que comprovar se não há uma pensão formalmente constituída, ele terá que comprovar o quê? Ele terá que comprovar que o seu ex-cônjuge paga alguma conta sua. O que é a separação de fato, gente? A separação de fato é aquela em que não há mais a coabitação, não há mais relação marital, ou seja, não convivem, não vivem juntos, não há relação marital, mas não foi formalizada a separação ou o divórcio, ou seja, juridicamente são casados, mas a situação fática é a ausência de matrimônio e a lei não pode fechar os olhos para situações fáticas. Tá? Então, por exemplo, é comum sair de casa há 10 anos, nunca se divorciou, já está vivendo até em união estável com uma outra pessoa. Tá? Mas, de repente, ajuda a sua ex-esposa. Então, esse ex-conde separado de fato vai ter que comprovar a dependência econômica. Então, é muito comum o quê? É muito comum haver um recebimento conjunto de pensão de ex-esposa com a atual que vive em união estável. Tá? Isso é muito comum. Há essa divisão. E a questão da concubina? A concubina é a amante, é a relação paralela ao matrimônio, é a relação paralela à união estável, é a relação paralela à união afetiva. Como a gente vê nessas novelas, é ateúda e manteúda. De repente, o segurado que veio a falecer montou até um apartamento para ela. Mas é casado, ou vive em união estável, ou vive em união ama-afetiva. Nesse caso, o que vai acontecer? A concubina não tem direito a nada. O STF, o STJ não reconhecem relações paralelas ao matrimônio, à união estável, à união ama-afetiva. Isso não é possível. A natureza do concubinato é uma sociedade de fato. Tá? Então, não vai ter nenhum direito previdenciário. Então, se, né, aquela situação, quando meu filho completar cinco anos eu me separo, e agora ele tem 12 anos apresentando problemas com drogas, de repente viveu 20 anos enrolando lá a concubina, qual o direito dela? Nenhum. Nenhum. Nenhum, porque o segurado falecido, ele vivia em união estável, ou já era casado, ou união homoafetiva. Bem, a gente viu aqui os dependentes, os pais. Os pais têm que comprovar a dependência econômica. Os irmãos também. Tá? Então, a segunda e a terceira classe, certamente, há necessidade de comprovar a dependência econômica. não há nenhuma presunção nessas situações. Gente, vamos ver aqui a questão da carência. Como é que funcionava isso? Até, até 1º de março de 2015. Até 1º de março de 2015, não havia necessidade de carência para fins de pensão por morte. Então, até 1º de março de 2015, não havia carência para pensão por morte. O segurado faleceu, podia ter havido uma contribuição. Se deixou dependente, terá direito à pensão por morte. A MP 664, com vigência, a partir de 1º de junho, previu 24 meses de carência. Ou seja, para que o dependente do segurado falecido tivesse direito à pensão por morte, é necessário o quê? Era necessário 24 contribuições efetuadas pelo segurado falecido. Recentemente, agora em maio, foi aprovada a nova regra determinando que a carência são 18 contribuições mensais. Então, a gente está em um híbrido aqui. Até 1º de março, sem carência. Então, quem deu a entrada à pensão por morte, a data do requerimento, a data do óbito, se deu até 1º de março de 2015, não há necessidade de comprovar a carência. De 1º de março de 2015 até 1º de junho de 2015, carência 24 meses. E a partir de então, a carência caiu para 18 meses. Isso seria um absurdo, né? Por quê? A lei, quando beneficia, ela tem efeito retroativo. Né? Então, a lei que beneficia vai retroagir. O que vai acontecer? Essa previsão de 18 contribuições mensais com período de carência alcança a partir de 1º de março. Por quê? Antes de 1º de março era muito benéfico, não havia nenhuma carência. Após 1º de março de 2015, 24 contribuições mensais. Houve essa mudança agora, 18 contribuições mensais. Essa mudança, 18 contribuições mensais, retroage para alcançar as pensões por mortes, os óbitos ocorridos a partir de 1º de março, tá? Porque é uma lei mais benéfica e a lei mais benéfica retroage. Temos ainda a carência de tempo matrimonial. A carência de tempo matrimonial são dois anos e vamos verificar como isso funciona. Mas antes, vamos atender a pergunta do nosso telespectador. é possível acumulação de pensões da mesma natureza percebidas por regimes previdenciários diversos? Essa pergunta é muito interessante. Eu, por exemplo, me encaixo nesse caso. Eu sou professor, presto serviço a diversos cursos preparatórios e instituições, então, sou enquadrado como contribuinte individual. Além disso, eu sou servidor público da adulta Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho um regime próprio que é o Rio Previdência lá no Rio de Janeiro, mas também sou filiado ao regime geral na condição de contribuinte individual. Vamos imaginar eu casado, né? Então, sou casado, venho a falecer. Olha, eu sou um bom partido, hein? Você vai entender por quê. A minha esposa vai receber a pensão do regime próprio lá da Rio Previdência e receberá também a pensão no regime geral. O que não se admite é a acumulação de duas pensões no mesmo regime. Tá? Então, vamos imaginar que ela já tenha sido casada e recebam a pensão no RGPS. Ela vai poder receber a minha pensão do RGPS? Ela vai ter que escolher entre a pensão que ela já recebe ou a minha pensão que eu deixarei. Agora, se são regimes diversos, não há problema algum. Por isso que eu falei que eu sou um bom partido. Quem casar comigo e eu morro, torce para que eu morra. Vai ganhar uma pensão no regime próprio e outra pensão no regime geral, né? Graças a Deus, eu não estou com nenhum problema de saúde, mas, se você torcer, quem sabe eu venha a falecer e te deixe a pensão. Brincadeiras mórbidas à parte, é só para você fixar isso, tá? Então, dentro do mesmo regime, é impossível a acumulação em pensão deixada por cônjuge de companheiro ou parceiro homoafetivo. Regimes diversos, é possível a acumulação, tanto no regime geral, quanto do regime próprio. Exemplo aqui, o professor que vos fala, servidor, filiado ao Rio Previdência, regime próprio. Professor, contribuinte individual, filiado ao regime geral, venho a falecer, a minha esposa, a minha companheira ou o meu parceiro homoafetivo, ele poderá receber ambas as pensões. Excelente pergunta. Bem, voltando aqui, a carência de tempo matrimonial, ou seja, a lei trouxe uma nova carência, essa carência é a partir de 14 de janeiro. de 2015. Dois anos, ou seja, para que um cônjuge companheiro ou parceiro homoafetivo tenha direito à pensão por morte, deverá estar vivendo com a pessoa há pelo menos dois anos. Senão, não receberá a pensão. Isso vigorou de 1º de janeiro a 1º de junho, que é a data da medida provisória, do final da vigência. Hoje, a carência continua sendo dois anos, só que, só que, se for casada, viver em união estável ou união homoafetiva há menos de dois anos, tem direito a uma pensão, sim, uma pensão temporária por quatro meses. Então, de 14 de janeiro até 1º de junho, não tinha direito a pensão nenhuma. Antes de 14 de janeiro, antes da MP6664, não se exigia tempo algum de matrimônio. Então, o que acontecia? Isso era uma fraude comum e odiosa contra o INSS. Acompanhante de idoso, está lá o idoso enfermo. Ela tirava foto beijando o idoso, dormindo com o idoso, para forçar uma comprovação de uma união estável. O idoso falecia e ela ficava com a pensão. Então, eu sei que é repugnante, mas, infelizmente, há pessoas que não pensam no porquê da instituição, querem apenas auferir vantagem em benefício próprio, ainda que seja de forma fraudulenta. Então, a existência dessa carência é para salvaguardar a própria previdência social no futuro. O sistema, certamente, ele está deficitário. A população brasileira está envelhecendo. Então, há necessidade de medidas para coibir essas máfias de fraude que existem, infelizmente, gravitando em torno do nosso sistema previdenciário. Então, agora, como funciona? a carência foi mantida. A carência de tempo de união estável ou parceria uma afetiva ou casamento. Continua sendo dois anos. Só que, se for viver há menos de dois anos, tem direito a uma pensão mais do que temporária. Essa pensão é por quatro meses somente. Tá? A renda mensal do benefício. Olha só que interessante. A renda mensal do benefício, ela, até o dia primeiro de março de 2015, ela era o valor que tinha direito se aposentado por invalidez. Ou seja, se esse segurado tivesse aposentado por invalidez, esse valor seria o valor da pensão por morte. primeiro de março de 2015, criou uma nova regra. Renda mensal do benefício. 50% do valor do salário do benefício, 50% do salário do benefício, mais 10% por cada dependente. Como assim? Vamos imaginar que eu venha a falecer. Deixei uma esposa e dois filhos. 50% salário de benefício, mais 10% por dependente. São quantos dependentes? Uma esposa, filho 1, filho 2. seria 80% do salário de benefício rateado entre eles. Ou seja, isso era o que estava valendo. Isso é o que teve vigência por três meses. Com a aprovação da MP e a alteração, o valor retornou a ser integral. Ou seja, é o valor que teria direito se aposentado por invalidez fosse, e esse valor é rateado entre os dependentes. E a data de início do benefício é a data do óbito do segurado. É a data do óbito do segurado. Agora, também aqui segue a regra dos 30 dias. Como assim? Você é dependente, seu pai faleceu, sua esposa faleceu, seu companheiro faleceu, seu parceiro homo afetivo faleceu? Regra dos 30 dias. Se requerer até 30 dias após a data do óbito, retroage a data do óbito. Se passar mais de 30 dias da data do óbito, retroage a data do requerimento. Mais uma vez, um exemplo a fim de clarear, 30 de maio, óbito do segurado. Se requerer até 30 de junho, retroage a 30 de maio. 30 de maio, óbito do segurado. Se requerer a partir do dia 30 de junho, retroage a data do requerimento. Bem, vamos então explorar essas novidades aqui para que a gente possa falar. Primeiro, cabimento da pensão por morte, morte do segurado, beneficiários dependentes, já vimos isso. Como fica a questão da união afetiva e união estável? Súmula 63 da TNU, vamos ler? A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. Prescinde significa dispensar. Então, a união estável e a união afetiva, aqui você vai fazer uma interpretação extensiva, prescinde de reconhecimento de prova material, ou seja, basta uma simples prova testemunhal. Por quê? O companheiro da união estável e o parceiro ama-afetivo precisam provar dependência econômica? Não, não precisam. Mas precisam comprovar a situação marital? Precisam comprovar a união estável e a união ama-afetiva. Vão precisar de início de prova material, ou seja, um documento, algo assim? Não. A simples prova testemunhal por si só alcança esse objetivo. Beleza. Vamos ver uma questão bastante interessante aqui, que é a súmula 336 do STJ. A súmula 336 preconiza o seguinte, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, o cônjuge separou, separação judicial, assinou tudo ali, renunciou à pensão e aí? O que vai acontecer? Essa suma é estranha, mas o entendimento é esse. é esse entendimento que você tem que ter na prova. Comprovada a necessidade econômica superveniente, não obstante ter renunciado à pensão alimentícia, lá do direito de família terá direito à pensão por morte. Como é que vai comprovar isso? Dez anos após a separação, o ex-marido começou a ajudá-la, começou a pagar o plano de saúde dela, por exemplo. Está comprovada a necessidade econômica superveniente. Caso ele venha a falecer, ela terá direito à pensão por morte. E quando eu falo ela, serve para ele, tá? Após a Constituição 88, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, essa pensão pode ser tanto recebida por homem quanto pela mulher. Mas, aqui, a súmula se refere apenas à mulher. E aí? Eu posso fazer essa interpretação extensiva ao homem? Essa é uma pergunta relativa. Tá? Se nós interpretarmos a Constituição 88, haveria direito, porque homens são iguais perante a lei. O STJ usou o termo mulher. Há decisões para todos os gostos. Vamos esperar a sedimentação jurisprudencial numa prova múltipla escolha, a mulher. Certo ou errado? A mulher. Numa prova discursiva, traga toda essa Constituição. Tá, ok? Tá, então, muito cuidado com essa súmula. Essa súmula é meio arroz de festa. Ela aparece em muitas provas, tanto em concurso, quanto em faculdade. Vendo novamente a questão da concubina. A concubina aqui é amante. Amante em nada tem direito. É uma sociedade de fato. Falamos sobre isso, né? Então, relações paralelas ao matrimônio, à união estável, à união afetiva, não ensejará qualquer direito previdenciário. Separada de fato. Tem tempo isso? Não. Pode ser separado de fato, gente, há 20 anos. Mas, se está, se depende, se comprova a dependência econômica, terá direito à pensão por morte. Mas, Rodrigo, ele já se casou duas vezes depois disso. Tudo bem. Poderá, as três, inclusive, receber essa pensão rateando dessa cota, tá? Desde que todas comprovem a dependência econômica. Não há nenhum problema nisso. Vamos aproveitar e chamar a segunda pergunta do telespectador. O que acontece com a pensão por morte recebida se houver novo matrimônio? Essa pergunta é interessante, né? Se houver novo matrimônio, o que vai acontecer com a pensão por morte recebida? Aqui, o caso é o seguinte, vamos imaginar que eu tenha sido casado, a minha esposa venha a falecer e eu recebo pensão por morte dela. Se eu constituir um novo matrimônio, eu perderei essa pensão por morte anterior? Não. Eu continuarei a receber essa pensão por morte. E poderei usar o dinheiro recebido pelo NSS? Poderei usar a pensão deixada pela minha querida ex-esposa com a minha nova mulher. O homem, isso é pior quando eu dou esse exemplo com o homem em sala de aula. Quando eu falo assim, se você vier a falecer, a sua ex-esposa vai receber a pensão, poderá usar essa pensão, ainda que case de novo, porque ela vai continuar recebendo a sua pensão, então ela vai poder comprar presente dos namorados para o atual marido dela. Eu quero ficar super chateado, eu falo, mas você já morreu no exemplo, desapega, sai do mundo material, vai para a luz, mas, mesmo assim, dá uma certa tristeza, né? Agora, esqueça o machismo, pensa na sua prova, um novo matrimônio não vai impedir a continuidade do recebimento da pensão por morte, tá? Então, eu recebendo a pensão por morte da minha ex-esposa, venho a casar de novo, continuo a perceber. O problema é o seguinte, é possível a acumulação de pensão? Como assim? Eu sou aquele cara que não dou sorte, a mulher casa comigo, ela falece, ou de repente até dei, né? Vamos ver, isso depende da situação fática. Mas vamos imaginar que eu tenho uma esposa, ela faleceu e recebo pensão. Caso de novo, essa minha segunda esposa venha a falecer, eu posso acumular ambas as pensões? Posso receber ambas as pensões? Claro que não. Eu tenho que optar por uma ou outra pensão. Não pode haver acumulação de pensão derivada de matrimônio, união estável ou união afetiva. Tá? Então, muito cuidado com isso, eu terei que optar pela mais vantajosa. Tá? Então, a resposta para a sua pergunta é, um novo matrimônio não impede o recebimento da pensão por morte até então recebida, entretanto, é vedada a acumulação de pensões oriundas de matrimônio, união estável ou união afetiva, portanto, deverá optar pela mais vantajosa. Retomando aqui a nossa aula, uma outra questão bastante interessante é a questão do menor sob guarda. Por quê? Queridos, eu coloquei lá na primeira classe, filho, menor de 21 anos ou deficiente mental ou deficiente intelectual ou inválido de qualquer idade, enteado comprovando a dependência econômica, menor tutelado comprovando a dependência econômica e o menor sob guarda? O menor sob guarda não tem direito. Esse é o entendimento do NSS. O artigo 16 da lei 8.213 veda o recebimento no caso de guarda, tá? Entretanto, o ECA, ele traz uma disciplina diversa no artigo 33, parágrafo 3º. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o artigo 33, parágrafo 3º da lei 8.069 de 90, ele traz uma disposição dizendo que o menor sob guarda está em direito à pensão por morte. Aí, a gente precisa daquela base de introdução ao direito. Qual é a lei especial ou qual é a lei geral? Para uns, a lei geral é o ECA e a lei especial é a que regula especificamente o direito previdenciário. Para outros, a lei geral é a lei de direito previdenciário e a lei específica é a do ECA que salvaguarda o menor sob guarda. E aí? Gente, isso era pacífico, o STJ estava com o NSS, o STJ estava com o artigo 16 da lei 8.213, mas, recentemente, a primeira sessão do STJ no mandado de segurança 36034 do Mato Grosso, entendeu que prevalece o regulamentado no ECA porque o ECA é lei especial e a proteção ao adolescente é uma regra constitucional, portanto, também haveria uma sobreposição no conflito com o artigo 16 da lei 8.213. Mas isso é só a primeira sessão. Numa prova, numa prova específica, múltipla escolha ou julgar certo ou errado, eu ficaria ainda que o menor sobre guarda não tenha qualquer direito. Agora, numa prova discursiva, terá que ser abordada as duas posições. É importantíssimo que você tenha em mente a existência dessas duas posições. Gente, vamos ver a questão da carência. A carência, lembra que eu te falei? Como é que funciona a carência? Até 1º de março de 2015, não exigia carência nenhuma para a pensão por morte. A partir de 1º de março de 2015, com a MP664, passou a ser exigida a carência de 24 contribuições mensais. A MP termina a vigência no dia 1º de junho, houve alteração, a carência foi reduzida de 24 para 18 meses. E aí, como é que fica? Bem, até o dia 1º de março, se o óbito ocorreu até o dia 1º de março, não há carência. Se o óbito ocorreu após 1º de março, 18 contribuições mensais. Essas 18 contribuições mensais retroagem, porque são mais benéficas em relação às 24 contribuições mensais, trazida originalmente pela MP664, agora convertida em lei, com essa mudança para 18 contribuições mensais. Então, ok? Alguns estão defendendo que não é a data do óbito, mas sim a data do requerimento. Gente, toda a pensão por morte é regulada pela data do óbito. Então, se o óbito ocorreu, até o dia 1º de março, ainda o requerimento tenha sido posterior, sem carência. Se o óbito ocorreu após 1º de março, carência é de 18 meses. Tá? Só que nós temos, nós temos exceções. Tá? Nós temos exceções a essa regra, essas exceções têm que ser trabalhadas aqui, que é o seguinte, se a morte se deu por acidente de trabalho, não há o que se falar em carência, tá? Então, a carência, ela está abolida no caso de óbito decorrente de acidente de trabalho. Se o óbito for ocorrido dessa forma, não há o que se falar em carência. Mas tem uma outra carência, né? Que é a questão dos dois anos. Então, no caso de pensão por cônjuge, companheiro ou parceiro homoafetivo, deve ter havido pelo menos dois anos de casamento de união estável de parceria. Até o dia 14 de janeiro de 2015, não se exigia esses dois anos. Tá? Isso era muito ruim, porque como eu te falei, a proliferação de fraudes com casamentos à beira da morte, de casamentos com moribundos a fim de receber pensão, estava disseminada. Veio essa lei, coibiu isso. Se não está casado há mais de dois anos, se não está em união estável há mais de dois anos, se não está em união homoafetiva há mais de dois anos, não recebe pensão nenhuma. Beleza. Só que, com o final da vigência no dia 1º de junho e a alteração, passou a se entender que a carência realmente é dois anos, tá? Só que, não fica sem receber pensão. Recebe pensão temporária, recebe uma pensão por quatro meses. Então, vamos imaginar que eu constituí uma união estável com uma pessoa, essa pessoa vem a falecer. Eu estou com ela há um ano, e aí? Recebo pensão por quatro meses. Tá? Beleza? Não esquece isso. Agora, tem exceções. São duas exceções. Se o hábito decorreu de acidente posterior ao casamento, a união estável ou a união homoafetiva, como assim? Vamos imaginar que eu venho a me casar ou a construir uma união estável com uma pessoa, quatro meses, a gente vai fazer um rapel, ela sofre um acidente e morre. Eu estou dentro dos dois anos? Sim. Mas também me enquadram na exceção. Tá? Então, não receberei essa pensão temporária, terei que verificar a minha posição na tabela para ver o tempo de pensão que será recebido por mim. Então, óbito decorrente de acidente posterior ao casamento elimina a exigência dessa carência de dois anos. E no caso de cônjuge de companheiro ou parceiro homoafetivo, incapaz por doença ou acidente posterior. Aqui eu estou falando do cônjuge sobrevivente. Vamos imaginar que a minha esposa venha a falecer com seis meses de casado, mas eu também sofri esse acidente junto com ela, estávamos fazendo body jump, a corda ruiu, ela venha a falecer e eu fico tetraplégico. Nesse caso, também, essa carência de dois anos ela cai, ela é eliminada no caso do cônjuge de companheiro ou parceiro homoafetivo incapaz por doença ou acidente posterior à data do casamento. Então, cuidado, tudo é posterior. Se esses acidentes foram anteriores ao casamento, vai se inserir na regra dos dois anos, pensão temporária a quatro meses. Se os acidentes forem posterior ao casamento, a união estável e a união homoafetiva, a regra de dois anos está eliminada e o tempo de pensão variará de acordo com a minha idade. Vamos aproveitar e ver essa nova tabela de idade aqui. Olha só, a pensão por morte não é mais vitalícia. Então, a partir de 1º de março de 2015, não há mais pensão por morte vitalícia, salvo exceções aqui, dependendo da idade da pessoa. Então, a pensão por morte só é vitalícia para quem tem mais de 44 anos de idade. Então, vamos imaginar que eu tenha 45 anos de idade e minha esposa venha a falecer. Vou receber pensão por morte até quando? Até a minha morte. Salvo se eu construir um novo matrimônio e aí essa minha nova esposa também venha a falecer e eu optar pela pensão mais vantajosa. Mas, teoricamente, receberei pensão até a minha morte. Se eu estiver entre 41 e 43 anos, terei direito a receber pensão por 20 anos. Caso eu tenha entre 30 e 40, receberei pensão por 15 anos. Caso eu tenha entre 27 e 29 anos, receberei pensão por 10 anos. Se a minha idade estiver entre 21 e 26, recebo pensão por 6 anos. Se sou menor de 21 anos, e aí é o meu caso, que eu tenho 18, receberei pensão por 3 anos. Então, deve-se respeitar essa tabela. A pensão por morte não é mais vitalícia em todo qualquer caso. Vai depender da idade do cônjuge sobrevivente. Se 44, tudo bem, tranquilo, 44 ou mais vitalícia. Se tiver menos que isso, vamos ter que ver aonde ele se enquadra na tabela. Cuidado! O dependente do segurado, que é portador de deficiência mental ou deficiência intelectual, ele pode trabalhar, teoricamente, pode trabalhar. a gente vê aí o autismo, o dia 2 de abril foi o dia da conscientização do autismo e eu vi diversas reportagens de autistas que trabalhavam, exerciam altos cargos, inclusive, porque muitos dos autistas são bastante inteligentes. Uma novela recentemente colocou o esquizofrênico inserido no mercado de trabalho, então, a deficiência intelectual, a deficiência mental, não impede é do exercício de atividade laborativa, não vai impedir. Nesse caso, como é que funciona? Ele recebe, tem direito, sim, à pensão por morte, mas se exercer atividade laborativa, já que a pensão por morte do inválido, do deficiente mental, do deficiente intelectual é vitalícia, nesse caso, ele tem uma redução de 30% no valor. Então, se o deficiente intelectual ou mental estiver exercendo atividade laborativa, ele tem uma redução de 30% no valor da pensão por morte. Ah, e se ele for demitido, pedir, dispensa? Bem, nesse caso, a pensão volta ao valor normal, por óbvio, ele vai ter que solicitar, informar ao INSS que sofreu demissão. Vamos aproveitar e vamos passar para a terceira pergunta. Caso dependente esteja cursando o ensino superior, é possível a extensão da idade limite, tal qual o direito família? Essa pergunta é bem interessante porque a regra do direito de família é diferente da regra do direito previdenciário. O direito previdenciário é emancipação e perde a qualidade dependente e deixa de receber pensão, salvo a colação de grau ensino superior, que aí continuará recebendo a pensão até os 21 anos. A pergunta que se faz é o seguinte, no direito de família, se estiver cursando ensino superior, a idade é estendida até 24 anos. Essa extensão do direito de família até os 24 anos também funciona no direito previdenciário? previdenciário? Não. Não funciona. No direito previdenciário, completou 21 anos, está cessada automaticamente a pensão por morte. Ah, mas é o primeiro aluno da instituição X. Lamento. Mas, de repente, vai ter que procurar um estágio, se é o primeiro aluno, procura uma bolsa. Enfim, o fato de estar cursando ensino superior, isso não altera em nada a legislação previdenciária. A legislação previdenciária é mais rigorosa do que a pensão do direito de família. Portanto, a legislação previdenciária completou 21 anos, está cessada a pensão por morte, ainda que esteja cursando ensino superior. Obrigado pela sua pergunta. Bem, houve também alteração na renda mensal do benefício. A partir do dia 1º de março passou aquela regra de drúxula dos 50% mais 10% por dependente. Então, se eu vier a falecer se eu viesse a falecer nesse período, tivesse deixado uma esposa e dois filhos, 50%, uma esposa mais 10%, filho mais 10%, outro filho 10%, 80%. Isso caiu também. Hoje, a regra é o que teria direito, o valor da pensão seria aquilo que o segurado teria direito se aposentado por invalidez. portanto, grosseiramente falando, 100% do salário de benefício. Então, essa regra também caiu. Tem efeito retroativo alcançando todas as pensões, mesmo aquelas requeridas após 1º de março. Uma outra situação interessante é a súmula 340. Olha só, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. E aí? Exatamente. Então, a data que regula a pensão é a data do óbito. Então, a lei que regulou as pensões de 1º de março a 1º de junho foi a MP-664. Mas, o STJ não está rasgando a hermenêutica jurídica. É claro que, é claro que, se a lei posterior beneficiou, ela retroage para alcançar as situações pretéritas. Portanto, as pensões requeridas ainda, que nesse período de 1º de março a 1º de junho, elas serão reguladas pela MP aprovada com as alterações. Súmula 416 do STJ. Vamos ver esse verbete anunciado aqui. É devido à pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Tá? Então, o que acontece aqui? Aqui é o seguinte, aqui houve a perda da qualidade de segurado, mais, na data do óbito teria direito a se aposentar. Então, aquela, vamos imaginar que tenha 32 anos de contribuição, ele vai ter direito se for mulher, ela vai ter direito se for mulher a quê? A aposentadoria por tempo de contribuição, correto? Mas ela está 10 anos fora do mercado e não requeriu a aposentadoria. Vem a falecer, deixou um filho, esse filho vai ter direito à pensão mesmo com a perda da qualidade de segurado? Sim, esse filho terá direito à pensão porque ela já fez jus à aposentadoria, apenas por um lapso não requereu ou desconhecia a disciplina legal. Vamos ver a viúva negra. A viúva negra está no artigo 74, parágrafo 1º da lei 8.213. O que é a viúva negra? A viúva negra é aquela que dolosamente matou o seu companheiro. Ela vai ter direito à pensão por morte? Claro que não. Claro que não. Então, quem dolosamente matou o segurado sendo beneficiário da pensão por morte perde o direito à pensão ainda que esteja incerto nas classes como dependente. A emancipação por colação de grau não tem efeito para fins previdenciários, as demais têm, perde o direito à pensão, então, casamento, emprego público, sociedade civil, comercial, que garanta o próprio sustento e tal. A emancipação por colação de grau em ensino superior, vamos imaginar, se formou colo grau com 19 anos, um gênio. Vai continuar a receber pensão por morte? sim, até os 21. O que não pode é a extensão em razão de cursar o ensino superior, mas o fato de ter se formado antes de 21 anos em instituição de ensino superior não prejudica o recebimento da pensão até os 21 anos. Isso está lá no artigo 114 do RPS. Então, essas situações são bastante interessantes na medida em que elas trazem toda essa nova disciplina. Então, gente, vamos ver aqui um resuminho para a gente ficar bem fechado na pensão por morte. Então, o que eu quero que você veja? MP-664 e as alterações, a questão da carência, carência de 24 para 18, renda mensal de benefício volta a ser o que teria direito na aposentadoria por invalidez, aquele 50% decaiu. A questão dos dois anos de matrimônio, união estável, união homoafetiva, nesse caso, menos de dois anos, pensão temporária por quatro meses. Além da pensão temporária por quatro meses, eu quero que você lembre que a carência foi reduzida de 24 contribuições para 18 contribuições mensais. Isso é o mais importante. Bem, vamos ficar por aqui e até a nossa próxima aula com auxílio reclusão. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e até a próxima aula. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri